Um homem que foi abduzido veio a público e revelou toda a verdade sobre os extraterrestres. No início de fevereiro de 1989, um homem saiu de sua cidade natal, Rotorua, em direção a Auckland, na Nova Zelândia. A viagem de três horas até Auckland era de rotina, mas dessa vez, estranhamente ao chegar, ele foi recebido por diversas pessoas e até mesmo a polícia estava lá para recebê-lo. Ele ficou confuso com aquilo, até que lhe disseram então que ele estava sumido há dez dias. Mas como uma viagem de apenas três horas se tornou num desaparecimento de dez dias? Essa era a pergunta que só Alec Neuwalt poderia responder. Olá, eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Em fevereiro de 1989, Alec Neuwalt estava fazendo uma viagem rotineira de uma cidade até outra, onde ele saía de Rotorua, na Nova Zelândia, para chegar em Auckland. A viagem durava normalmente cerca de três horas, e era para ser apenas isso, mas, de alguma forma, transformou-se numa história e num desaparecimento de dez dias que deixou todos angustiados e perplexos. E quando ele finalmente chegou em Auckland, foi recebido por várias pessoas que estavam muito preocupadas. As pessoas estavam aliviadas, felizes, mas também muito intrigadas, e nem mesmo a polícia conseguia entender o que havia acontecido. Alec estava tão confuso, mas tão confuso que não conseguia lembrar de nada daqueles dez dias que haviam passado. Sua família queria respostas. Alec agora sofria com terríveis dores de cabeça, sentia-se exausto o tempo todo, e não conseguia se concentrar em mais nada. Com o passar dos dias, ele começou a juntar as peças daquele quebra-cabeça misterioso em sua memória, e então começou a lembrar de algumas coisas. E o que ele lembrou era absolutamente chocante. Ele havia sido abduzido. O desaparecimento de Alec não era apenas mais uma história estranha. As pessoas não conseguiram deixar esse assunto de lado, transformando ele numa espécie de lenda onde ele morava. Alec então passou a compartilhar com outras pessoas, e até mesmo com a imprensa, a sua experiência participando de várias entrevistas. Ele contou que estava dirigindo o seu carro e que, de repente, o carro parecia ter sumido e ele passou a não sentir mais o seu corpo. Ele disse que achou que tivesse morrido, que estivesse passando por alguma transição para o além, com uma sensação surreal de que absolutamente aquilo não poderia estar acontecendo não com ele. Quando se deu conta, estava em um lugar muito amplo, muito grande, e ele não conseguia ver o chão ou as paredes. Apenas, com certa dificuldade, enxergava embaçado algumas figuras fantasmagóricas ao longe. As figuras que ele viu eram magras de altura média, com cabeça grande e olhos estreitos. Alec logo percebeu, então, que eram seres de outro planeta. Embora não falassem, ele podia sentir estranhamente suas emoções e podia se comunicar com ele através da sua mente por telepatia. Um deles se apresentou como o guardião daquela área e perguntou se ele estava confortável. Ele disse que o traje que usava permitia que se comunicassem com ele. Disse ainda que eles não o impediriam de partir, mas gostariam que ele ficasse para que pudessem compartilhar conhecimento e orientá-lo. E depois dessa parte, de acordo com ele, ele foi levado para a cidade dos extraterrestres, que Alec descreveu como tão grande e organizada que ele mal conseguia discernir os seus limites. E ele até escreveu um livro sobre essa experiência que se chama Co-evolução, a aventura interplanetária. A descrição de Alec sobre aquela cidade era que nossos maiores edifícios eram muito pequenos em comparação com os deles. Embora possam existir grandes cidades aqui na Terra, esse lugar mencionado por Alec seria imenso, estendendo-se em ambas as direções. Ele diz que o que o impressionou também foi a ausência de arranha-céus, exceto por uma ou duas torres, e a predominância de pequenas estruturas circulares entre os edifícios maiores em forma de pirâmide, feitas de material que se assemelhava a vidro colorido ou plástico semitransparente. E Alec fez até desenhos dos edifícios que viu, descrevendo também a arquitetura dos espaços onde esteve hospedado. Embora tenha ficado impressionado com a beleza, esses passeios não foram a principal razão da sua abdução. Os alienígenas queriam então passar conhecimento para ele, para que pudesse compartilhá-lo conosco. Mas Alec também revelou segredos um tanto quanto sinistros. Mas afinal, que segredos seriam esses? É o que eu vou te contar agora. De acordo com as palavras de Alec, a história da Terra guarda muitos segredos nunca antes revelados. As informações sobre a verdadeira história do nosso planeta são mantidas em segredo por um pequeno grupo. Parece que existem coisas sobre o universo que só alguns conhecem, e o público precisa aceitar essas possibilidades buscando mais conhecimento. Segundo os alienígenas, existiriam duas espécies da raça humana, o Homo sapiens e o Cromagnum. Ambas foram criadas cerca de 70 mil anos atrás. O Cromagnum não foi o primeiro humanoide na Terra, mas foi o primeiro projetado para ser um receptor para que um segundo ser sem corpo pudesse viver através dele e experimentar a forma física. Há uma analogia com o relato de Alec sobre os alienígenas que criaram uma nova espécie com capacidades mentais plenamente desenvolvidas desde o início. Essa espécie, para eles, não necessitava de mais evolução. Toda a informação necessária para seu próximo passo evolutivo já estava ali, guardada pelos curadores, supostamente os Homo sapiens. Zena, uma alienígena, teria compartilhado com Alec informações sobre a Terra e suas peculiaridades. Contou como alguns de seus povos vieram para cá, deixando legados antigos para nos ajudar a despertar quando necessário. Ela alertou também sobre forças externas que desejam a Terra para seus próprios fins, incluindo uma força das trevas que já conquistou o planeta e continua entre nós. Segundo Zena, essa força das trevas alterou os humanos, enfraquecendo-os e atrasando a sua evolução espiritual. E essa entidade seria conhecida como a força das trevas, inimiga da iluminação cuja presença permeia tudo ao nosso redor. Essas revelações despertam reflexões sobre antigas civilizações e a queda da humanidade devido à ganância, à guerra e à corrupção. A Bíblia menciona uma raça humana que era superior até o incidente da maçã, e a alienígena que estava com Alec só ecoou sua própria versão disso. E se você acha que isso parece um filme de ficção, os relatos não pararam por aí, não. Zena mencionou uma base subaquática onde ela e seu povo vivem aqui no nosso planeta, além de seu contato com pessoas influentes para compartilhar conhecimento com a humanidade. Mas, no entanto, eles julgaram que a população não estava pronta para essa mensagem. Muitas narrativas intrigantes foram apresentadas com supostas provas e fatos que levantam muitas questões. Depois de encontros fascinantes, lições de história, passeios em uma nave espacial e longas conversas, ele foi devolvido à Terra, ao mesmo local onde estava antes da abdução. E isso explicou porque ele sentia que o tempo não passava, quando na verdade haviam passado dez dias em um planeta distante. Quando Alec divulgou parte dessa informação para as pessoas, sua vida se tornou um filme. A polícia, a irmã, os cientistas, a CIA, todos queriam saber sobre esses alienígenas, e isso acabou se tornando uma verdadeira perseguição desenfreada na vida dele. E um tempo após realizar essas entrevistas, Alec começou a perceber que estava sendo seguido por um carro desconhecido que estacionava quase sempre perto de sua casa. Chegou um ponto que ele ficou cansado daquilo, então decidiu mudar de residência, mas ainda assim continuou sendo investigado. Finalmente, eles o abordaram e o questionaram, inclusive tentaram o acusar de ser nazista devido à descendência de seu pai. Mas Alec achou essa acusação sem sentido, pois viveu toda a vida na Nova Zelândia. Quando confrontado, Alec optou por fechar a porta na cara dos oficiais, o que apenas intensificou a perseguição. Assim, a vida de Alec pareceu mergulhar de uma experiência ruim para outra, todas criadas por instituições que não estavam dispostas a deixá-lo em paz. E a vida de Alec foi passando de uma má experiência para outra, causada por instituições que o forçaram a deixar até mesmo a sua profissão de vendedor de carros. Embora Alec já não fosse mais um revendedor licenciado, ele ainda seguiu comprando e vendendo veículos. Um dia, durante um famoso leilão de carros em Auckland, ele conheceu um homem chamado Jeff Wright. Jeff afirmou ter acesso a carros da marca japonesa importados de segunda mão a preços baixos que estavam em estoque no atacado e estava procurando vendê-los. Alec não tinha motivos para desconfiar daquele homem e disse que iria pensar a respeito. E depois de averiguar sobre o assunto, acreditou na conversa do tal Jeff e depois de nove meses, Alec descobriu que havia algo muito suspeito naquilo tudo quando foi levado ao tribunal para responder por uma remessa de carros roubados no Japão. E ele acabou sendo indiciado e levado ao tribunal, pois aparentemente alguns carros que ele havia negociado eram realmente roubados. A polícia que estava tão interessada no assunto de Alec com os alienígenas foi atrás e até tentou processá-lo e prendê-lo por roubo de carros. Eles queriam trancá-lo de qualquer maneira. Mas Alec estava determinado a não ceder a essa armadilha. Seu caso, que deveria durar no máximo seis meses, se arrastou por mais de dois anos com mais de 20 comparecimentos ao tribunal. Tudo isso por um crime que ele nem sequer admite que cometeu. As pessoas envolvidas na operação eram meticulosas e pareciam saber de todos os aspectos e detalhes de sua vida. Alec estava rapidamente perdendo a fé em si mesmo e na justiça. Ele sabia que tudo aquilo era apenas um jogo para eles, mas era a sua vida com a qual eles estavam brincando. Alec estava falido, seus bens foram confiscados e ele nem tinha dinheiro para contratar um advogado. Tudo aquilo era apenas para fazê-lo falar mais sobre suas interações com os extraterrestres. Mas por algum motivo, Alec se recusou a falar. E após dois anos de julgamento, ele perdeu e teve que cumprir metade de sua sentença de 12 meses, seis meses, o que na verdade deu-lhe tempo suficiente para reavaliar sua situação em relação a quem sabe escrever um livro sobre a sua história. A verdade é que tudo isso parece mais ficção do que realidade, não é? Ele afirma que os humanos são parentes dos alienígenas e que os alienígenas são parentes dos humanos vindos do futuro. Os extraterrestres que ele encontrou estão quase extintos devido às escolhas feitas por seus ancestrais e pelos povos da Terra. Por isso, eles voltam regularmente no tempo para tentar mudar as coisas no presente deles para que possam melhorar suas próprias vidas. Além disso, ele escreveu em seu livro sobre um caso que teve com uma mulher alienígena. Alec diz também que teve uma experiência quando criança onde foi o único a ver os alienígenas, ou seja, não seria a primeira vez que esses supostos contatos teriam acontecido com ele. A história de Alec Newell tem muitas lacunas que fazem muitos duvidar e outros acreditarem que os aliens existem. Sua experiência de abdução parece fascinante e real, considerando as informações que ele escreveu em seu livro. Mas quando você adiciona todas essas experiências que ele teve, a história começa a parecer confusa e continua dividindo opiniões diferentes sobre a sua veracidade. Mas e você? O que você acha sobre toda essa história? Deixe aqui abaixo o seu comentário. Surge uma pergunta que realmente fica no ar. Ele foi abduzido ou é apenas um bom escritor? Conto com o seu comentário. Não esquece de deixar também o teu like, te inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Futuro Enigma, toda terça e sábado às 6 da tarde. Fique ligado com a gente, tá legal? Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra você.